...de frente, fazendo a função do pibô, escorrendo com o Otero lá pela direita, ele bateu nali mesmo, Otero! Que golaço! Que golaço! Que golaço! GOLLAÇO de Otero do Atlético! GOLLAÇO! Extraordinário! Espetacular a visão de jogo do Otero! O Fred escorou! O Otero dominou e viu Wilson adiantado! E no meio de campo, encobriu o goleiro do Curitiba! Que gol fantástico, Otero! Tem um nome gritado pelo torcedor do Atlético! GOLLAÇO! GOLLAÇO! GOLLAÇO!